Oi, amigdinha! Tudo bem, amor? Que frio é esse em São Paulo, gente? Alguém me explica esse frio em São Paulo, em pleno verão, cara. Não tivemos verão, não tivemos verão esse ano, não tivemos. Vamos hoje de vídeo! O abelha-arainha, que amamos, desse maravilhoso perfume sense, olha só que coisa linda, não abriu ainda, ó, tá lacrado ainda no plástico. Sense for Woman, da abelha-rainha. Então, se você gosta da abelha-rainha, já começa lascando o dedo nesse like, gente, sério. Pro YouTube entender, o YouTube tem uma grande dificuldade de não entender as coisas. Ele só entende se você gosta da abelha-rainha, se você deixar um like, tá? Então, deixa o like, comenta muito, e se você já tem, se você quer ir. Vou abrir essa coisa linda aqui, se eu não me engano, ele é um pré-lançamento, por quê? A revista que tá valendo agora, é essa daqui, ó, da abelha-rainha, é essa revista que tá valendo, só que ela não tá aqui, então eu acho que quando eu vi esse perfume, eu vi no encarte ele como pré-lançamento. Aqui, gente, achei! Que encarte, o quê? Tá aqui na revista mesmo, na página 19, olha. Que coisa linda! Eu achava que era maior esse vidro aqui, achava que ele era bem maior. Bom, vamos ler um pouquinho. Sentidos podem ser despertados, sem se representam o encontro de duas almas que completam, mas que têm visões diferentes da própria felicidade, mostrando que os opostos se atraem. Temos aqui, ó, o feminino e o masculino, na verdade, olha só. Masculino e o feminino. O cheiro, vamos lá falar das notas, dos cheiros, do negócio. Topo, bergamota, salva, sálvia e limão. O meio, manjericão, pimenta, cipestre e cardamomo. Gente, não tem nada disso, tô sendo de sério. E o fundo dele, sândalo, cedro, musk, vetiver, 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 não sei. E o ambar, tá? Tangerina, flor de tiara e vanila. Ó, tem até aqui na foto a vanila aqui, ó. Muito gostoso. Olha o valor, gente. E por R$39,99. Tá na promoção, cara. De R$51,99 por R$39,99. Essa coisa maravilhosa. Na campanha 01 2020, a milharainha. Muito maravilhoso. Eu amei o valor, né? Eu amei o preço. E o do homem, o que eu falo do homem também? Ele é um oriental amadeirado. O nosso é um floral gourmet e os dos homens é o oriental amadeirado, tá? Pra quem quer saber aí, ó. Deve ser gostosinho também. Mas o nosso, né? Maravilhoso demais. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui, ó. Com vocês. Vamos lá, ó. Eu tirei o plástico. Ele não é tão grande, ó. Tá vendo? É do tamanho da palma da minha mão, mais ou menos. Olha só. Assim. Ele tem 50ml esse perfume. Perfuma e desodoriza a pele corporal. Tá? Tô com medo! Será que eu vou gostar desse também, gente? Porque até agora eu tô amando os perfumes. Ai, que embalagem linda! Olha essa embalagem toda branca, gente. Que coisa linda! Meu Deus! A velha rainha arrasou a embalagem. Só a embalagem que já ganhou meu coração. A embalagem já ganhou meu coração. Gostei muito! E agora vamos para o cheiro, né? Ai, cara! Nosso cheiro, amiga! Cara, nosso cheiro, mano! Que delícia! Vou colocar. Pera, vou botar aqui, ó. Cara, que delícia! Parece um perfume, hein? Ele lembra algum perfume que eu já tenho. Seu Poderosa, Davon. Nossa! Uma delícia! Hum! Que delícia! Docinho! Aquele docinho que a gente gosta. Ele é doce, tá? Só pra te falar que ele é docinho. Tipo assim, pra secar. Ele é doce, muito rico! Tem um cheiro rico esse perfume, hein? Ele parece só com um perfume que eu já tenho. Qual? Eu não sei. Sei que ele é muito delicioso! Você gosta de perfume doce? É o nosso cheiro, amiga! Pode comprar que ele é nosso cheiro! E, cara, maravilhoso! Ganhou meu coração, assim, ó. E ele é pequenininho mesmo, ó. Ele não é grande, não. Mas, assim, a potência que ele tem é aquilo mesmo. É um pouquinho só e pronto. Porque ele é do perfume doce. Tô apaixonada! Cíntia que me enviou, gente! Cíntia é multimarcas lindas, maravilhosas. Ela revende a velha rainha, tá? Vou ter o contato dela. Caso você queira de São Paulo... Sou de São Paulo, ela tem uma revendedora. Tem agora, Cíntia, tá? Ela entrega nas estações também de trem e metrô de São Paulo. Caso você more por aqui. Se eu queria receber os produtos e tal, ela entrega nas estações mais perto de você, tá bom? Amei, Cíntia! Uma delícia esse perfume! Tô apaixonada, gente! Sério! Nossa, agora eu vou ficar com ele. Vou ficar com ele há um tempinho pra ver a durabilidade. Mas os perfumes da abelha rainha... Todos da abelha rainha que eu usei até hoje têm uma durabilidade muito boa na minha pele. Graças a Deus! Aquele floral, eu passo o dia. Eu vou tomar banho, saio. Ele fixa na minha pele. Aquele Diamond também. Tem uma fixação muito boa. Então, eu acho que esse também vai ficar. Pelo que eu tô sentindo aqui. Ele tem um cheiro forte, assim, mas um cheiro forte e gostoso, sabe? Aquele cheiro marcante, potente, que a gente se gosta. Você já tem esse perfume? Comenta aqui embaixo muito se você já tem, porque eu amei, 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 amei. Gente, se joga. Você gosta de perfume? Se joga, porque ele é muito gostoso. Eu amei. Tô apaixonada nele, Cíntia. Muito obrigada! E esse foi o vídeo super rápido! Tô falando dessa maravilhosa. Esse cheiro aqui, ó. Tomou conta do meu cenário aqui, do meu haul, do meu estúdio de gravação. Deixe o like aí, se você gostou do vídeo, meu amor. Muito, 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 muito like. Se inscreve aqui no canal também. Temos uma playlist aqui, recheadas de coisinhas da abelha-arainha, tá? Então, você só segue aqui, ó. Assista os vídeos da abelha-arainha, tá? Segue a gente lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais, tá? Lá no direct. Eu sempre respondo todo mundo. E assiste também, caso você queira ir comprar produtinhos. Vai lá, conversa com ela, tá? Os links estão todos aqui embaixo, ó. Tudo aqui. Só você clicar que você vai cair na nossa cara. Na cara da síntese, na minha cara. Um beijo, meu amor. Esse coração cheio de riqueza. Que eu amo. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo estaremos aqui, tá? Amanhã estaremos aqui novamente. Espero. Espero muito. Beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.